Oi amiga! Oi amiga, tudo bem? Mulher que capinha fechosa é essa tua, hein? Aprendi com o Madá, mulher. Aprendi essa capinha, aprendi essa blusa. Ela ensina um monte de coisa legal no YouTube. A Madalena lê. Não me contasse isso antes. E eu não te contei não, foi mulher? Ah mulher, pois ela arrasa. É Madalena lê que é? É uma Madalena lê que é? Que coisa legal. Eu não perco nada. Pois eu vou correndo me inscrever no canal dela. Tchau! Olá pessoas, tudo bem meus amores? Como vocês já viram na introdução, hoje eu vou trazer uma capinha babadeira, fechosa pra você sair por aí lacrando, tombando, meu amor. Se você quer aprender, você fica aqui comigo. E se você chegou aqui por um acaso, se inscreve no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Deixa eu te contar um segredo? É 0800, é grátis, bebê! Você vai aprender a fazer um montão de coisa legal aqui no canal, de graça, no conforto da sua casa. Se você tiver alguma amiga que você acha que vai gostar do conteúdo, convida ela pra fazer parte da nossa família. Ela será muito bem-vinda. Se você gostar do assunto desse vídeo, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos. E se você fizer algo que eu ensinei por aqui, posta, me marca e usa a hashtag MadalAprendi com você. Eu vou amar ver o trabalho de vocês. Quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar! Decidi colocar um popsock na capa. Eu começo retirando a película, centralizando onde eu quero colocar e pressionando. Eu vou começar passando cola pra tampar essa imagem, pois não gostei muito dele. Então passo cola ao centro. A cola que eu estou usando é a E6000. Com o auxílio do palito peg-estrase, eu pego o chatom grande e centralizo no meio do popsock. E com a parte de trás do palito, eu vou apertando para fixar bem. Agora eu vou passando cola ao redor da capa. Eu gosto de fazer por partes. Passo cola em um determinado espaço, depois coloco a corrente em cima e com a parte de trás do palito peg-estrase, eu vou juntando os elos. Pois eu acho mais bonitinho o efeito das pedrarias mais juntinhas. Mas se você não gosta, pode deixar com o espaço no meio. E vou repetindo esse processo. Vou passando um pouco de cola e colocando o extrase no lugar. Eu sempre uso a parte de trás do palito pra me auxiliar nesse processo. Fica mais fácil puxar os extrassinhos um pra perto do outro. E assim eu faço todo esse processo. Dou a volta inteira na capa, depois quando chegar ao final, eu corto o excesso e coloco os extrase no lugar. Eu prefiro dar a volta e cortar o excesso no final, do que cortar um pedaço de extrase e depois ficar emendando. Então eu gosto de fazer e depois corto no final. Com o palito, eu venho deixando os extrases mais retinhos. Faço esse mesmo processo ao redor da câmera. Eu passo cola e colo. Depois, ao redor da pedraria que eu coloquei no popsoft, eu passo cola e vou colocando as correntes que eu desejo. Essa que eu estou colocando é uma correntinha de bolinha que você encontra fácil em qualquer armarinho. Eu faço o mesmo processo. Primeiro, eu faço a circunferência e depois é que eu corto o excesso. E a coloco no lugar, com a parte de trás do palito. Lembre-se, essa partezinha do palito é muito importante. Você pressionar pra cola fixar bem. A mesma coisa eu faço com o extrase ao redor do popsoft. Passo a cola e venho com a partezinha de trás do palito, dando apertadinhas e colocando tudo no lugar. Faço o mesmo processo. Corto o excesso e deixo tudo no lugar. Veja que esse mesmo processo de passar cola e colocar a corrente é feito por toda a capa. Você vai montando da forma que quer. Nesse meu caso, eu tenho aqui várias correntes em tons de azul. Então, eu preferi fazer com azul. Coloco um chatãozinho gota no final da capinha, mesmo na quina. E vou repetindo o processo, colocando as correntes no lugar. Arrumo com a parte de trás do palito. E corto o excesso. Repito com a bolinha, fazendo todo o contorno. Mesma coisa, colo. Corto o excesso. E dou umas apertadinhas com a parte de trás do palito. Nesses pequenos espaços, eu corto um pedacinho da corrente de extrase. Passo cola e vou encaixando no lugar. Pra ficar tudo bem fechadinho. Você vai prestando atenção nos espacinhos que vão faltando. Vai vendo que corrente melhor se encaixa no lugar. Vai passando cola. Colando no lugar. E cortando os excessos. Veja que eu preencho todos os espacinhos que ficam. Corto um pedacinho. E coloco lá pra preencher tudo. E assim, eu vou preenchendo toda a capinha. Esse processo exige um pouco de paciência. Mas ele é apenas um processo repetitivo. De passar cola. Colocar a corrente no lugar. Puxar com o palito. E depois de umas apertadinhas. Vai preenchendo cada espacinho com calma. Você pode parar. Deixar secar. E começar de novo. Mas sua capinha vai ficar linda. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo vídeo.